Olá, eu sou Fabiano Ferreira da coluna Gente Negócios. A minha entrevistada de hoje é Ana Carolina Verde Braga. Ela é diretora do Ser Gente Rio Preto. O Ser Gente é voltado para capacitação e formação profissional. Ana, obrigado pela presença aqui na redação do Bom Dia. Eu que agradeço, Fabiano. Para mim é um prazer. Obrigada pelo convite. Ok. Ana, eu quero começar te perguntando, você que está nessa área de formação, quais são as principais deficiências de um profissional hoje, levando em conta a realidade de Rio Preto? Olha, eu sinto, ligada à parte de capacitação, eu sinto que muitas pessoas não sentem isso como uma necessidade.